Quando estou fraco, a Tua mão me fortalece Eu sinto a Tua presença em mim, Senhor Sem Ti eu não sou nada, por isso eu Te clamo Vem, Senhor, me fortalecer Pois sei que cada lágrima derramada Quando eu não pude falar Chegou a Ti como oração e a Tua destra veio a enxugar E por mais que eu não mereça, Tu permaneces fiel E me mostrou que por um filho move terra mais